No capítulo anterior... Prova. Você, 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 você e você. Eu quero saber das suas desculpas. Eu quero que você me coloque agora. Tá bom, vamos dormir. Boa noite, Paulo. Boa noite, JP. Fiquei agora com o capítulo de hoje. O que este carro faz? Ah, eu vou mostrar. Esse botão vermelho é pra acelerar. E aquele azul é pra parar. E o amarelo é pra ligar aquele suporte. Tá bom, vou clicar nesse botão. Eu preciso me atrazer imediatamente. Peraí, o quê? Não é possível. Esse tal de carro estalou. Peraí, Paulo. Eu estou indo te salvar. Isso foi um sonho, gente? Não, Paulo. Não foi um sonho. Isso foi... Calma, Paulo. Deixa que eu explico, tá? Ainda bem que só foi um machucadinho. Sim, mas eu estou bem. Agora eu vou pra casa. Tchau. E agora está lá no ar o Sotê e o Show. E estamos aqui no programa o Sotê e o Show. O que você está assistindo, pai? Silêncio, Paulo. Estou assistindo pra ver se eu ganho. Bom, vamos começar. Um dos números são nove... Sete... Cinco... Seis... Oito... E... Sim... Aaaaaah! Oito... Oito... Obrigado.